O sistema FAMATO tem essa relação direta com os sindicatos rurais. É o grande parceiro que a gente tem no interior. Mais uma obra sendo concluída, sendo entregue aqui em Alto Garças. É um trabalho de dedicação e um trabalho com muito esforço do seu presidente aqui, que é o senhor José Milton. Ele sempre mostrou essa demanda, essa necessidade. E a gente tem esse compromisso, porque é um espaço que vai oferecer melhor conforto, uma condição melhor para poder tratar as pessoas melhor, dar uma condição para as pessoas virem cá e se capacitarem. É uma sala de aula, uma sala para fazer os cursos. E a gente tem que ter uma estrutura mínima, razoável, para as pessoas realmente se sentir bem. E o sindicato, com essa parceria que existe com a Federação Senar, diretamente, ele é o nosso representante aqui na base. É ele que realiza esse compromisso que a gente tem de capacitação, formação de mão de obra, qualificação, educação. Então, a gente tem esse projeto desde 2012. Esse que está concluindo aqui hoje em Alto Garça é o 37º. A gente tem mais uma tentada aí para o futuro, para poder realizar e estar entregando aos demais sindicatos. Mas eu fico feliz, fico feliz porque Alto Garça, ele é diferente por um presidente que realmente é muito atuante. É um cara que é muito comprometido com a sociedade aqui, com o setor produtivo. E qualificar mão de obra no tocante hoje da economia do município é muito importante. Tem grandes parceiros nossos aqui com outros cursos que a gente tem em parceria com o Senai também, que são qualificações da agroindústria e com certeza vai estar utilizando esse espaço aqui para poder fazer o, como diz, o inicial dessas turmas que estão sendo qualificadas, estão sendo formadas, para depois eles irem para as empresas para acabar de qualificar. Então, o espaço aqui teria que ser maior. E ele foi presenteado com isso, mas a gente entendeu, a gente viu essa demanda que vocês têm aqui no município. Ele abrange não só Alto Garça, Alto Araguaia e outros municípios também, que tem pessoas que vêm para cá para se qualificar. Então, eu fico feliz como o presidente desse sistema, que quando você encontra pessoas comprometidas e realmente que tem a responsabilidade com aquilo que ele tem para poder realizar dentro e entregar, é muito bom para nós. É o resultado que a gente colhe lá dentro do sistema, mas que realiza é aqui de fato. Eu agradeço a vocês da imprensa que sempre dá cobertura, mostra esse trabalho para a sociedade e faz esse chamamento para as pessoas virem para dentro do sindicato, buscar aquilo que eles precisam para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a sua renda. Quer dizer, nós estamos aqui ofertando e é bom falar para a sociedade, isso aqui é totalmente de graça. É uma qualificação, é um aprendizado, é uma educação, uma formação melhor na vida da pessoa, para poder ganhar mais, melhorar a renda da família. E é o cenário, hoje é o único serviço do Sistema S que oferece todo esse serviço totalmente de graça. É o 02 que o produtor contribui, que esse recurso tem que ser devolvido para o incentivo dos próprios produtores, gratuitamente para poder formar e capacitar a mão de obra. E é importante, o senhor falou dos chamamentos, aqueles produtores que assistirem esse material que ainda não faz parte dessa sociedade, ser parceiro do sindicato, estar sempre participando, porque o produtor é sempre o beneficiado em tudo isso. Com certeza, com certeza. O produtor é um pouco distante do sistema sindical, a gente percebe isso. Eu sou produtor rural e sou presidente do Sistema FAMAT, já fui presidente do sindicato rural como o Zé Milton é hoje. É difícil fazer entender que isso aqui é a casa dele, a casa da família rural. Ele tem que estar próximo, que é aqui que as situações possam ser resolvidas. Eu estou lá na questão da presidência da Federação Maior, que a gente está lá para poder defender o produtor rural. E essa parceria que a gente tem aqui vem ao serviço do sistema do Senar, que é o serviço que é ofertado a todos eles, para melhorar a sua rentabilidade lá no campo. Qualificando mão de obra é melhor o resultado. Então, é resultado que interessa para nós hoje. Então, é muito importante as pessoas aproximarem do sindicato rural. Tem as pessoas nossas, aqui o nosso regional, que está aqui sempre atendendo as demandas do sindicato rural, toda essa região aqui dos municípios, buscando esse entendimento e mostrando a necessidade do produtor rural participar mais efetivamente dentro do sindicato.